essa moça chegou e a moça será atendida e vemos aí o efeito de uma rua que vai ganhando ondulações porque não Então, a pavimentação, a repavimentação não é adequada ao peso dos ônibus, força de arranque, etc. E quem se rebenta é o pedestre. Vai virar estatística, né? Lamentavelmente. Agora, é importante chamar o SAMU. Que aí o BO, médico, todo mundo poderá dizer com mais segurança o que é em algum processo até de solicitação de indenização. Que, na minha opinião, essa moça tem plena direita. Afinal, machucou muito o rosto. E é uma moça que trabalha. Tava indo trabalhar. Não é qualquer um.